Olá amigos, que honra nossa estarmos aqui hoje para falar com vocês. Somos Ivete e Paca, casados há 45 anos. Brasileiros, moramos na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Fazemos parte das equipes de Nossa Senhora há 29 anos e com muita alegria vamos conversar com vocês sobre o movimento Comunidades Nossa Senhora da Esperança. Trata-se de um movimento a nível Brasil, cuja direção é realizada por nós como casal coordenador nacional, juntamente com uma viúva, Senhora Tereza Xochima e também de um sacerdote e conselheiro espiritual, Padre Leonildo Pierin. Como todos devem saber, o Brasil é um país continental. E para vocês terem ideia de nosso trabalho, vamos demonstrar aqui onde nós moramos e de onde tudo é gerenciado. Nossa cidade fica no norte do estado de São Paulo, que é este em destaque. Nosso movimento foi idealizado pela Senhora Nancy Moncal, esposa do Senhor Pedro Moncal, casal que trouxe para o Brasil, no ano de 1950, as equipes de Nossa Senhora. Pois bem, quando Dona Nancy ficou viúva, já com 93 anos de idade, ela se baseou na experiência do Padre Carfajal, da França, que lá havia criado um movimento de apoio espiritual para as viúvas, cujos maridos haviam falecido por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Assim, Dona Nancy, apesar de bem idosa, muito inteligente, inovou, ou seja, fez algo até melhor para a realidade do tempo que vivia, pois ela idealizou o movimento voltado, não só para as viúvas, mas também para os viúvos e para as pessoas separadas em geral, incluindo até aquelas que, por opção, não se casaram, as solteiras com mais de 45 anos de idade. Enfim, ela acabou criando um movimento extremamente abrangente, acolhendo todas essas pessoas sós, também nossas irmãs de caminhada, cuja idade é um fator muito importante a considerar e que também a vida já lhe trouxera a dureza da separação pelo falecimento de seu cônjuge ou pelo fim de uma vida a dois. Pois bem, amigos, percebam, então, que é isso mesmo que o nosso movimento vem realizar para essas pessoas, através de três objetivos principais. Vivenciar uma espiritualidade adequada a seu estado de vida e da pessoa só. Mostrar que a solidão não é querida por Deus e que, em comunidade, novo sentido será dado às suas vidas. Formar pequenas comunidades de fé, vida e oração. Sob a proteção de Nossa Senhora da Esperança, são formadas pequenas comunidades, de nove a doze pessoas, que se reúnem mensalmente, nas suas próprias casas, de forma alternada, para realizarem a leitura e meditação do Evangelho, partilharem uma refeição e também suas próprias vidas, cada uma de acordo com sua realidade. Estudam um tema de estudo anual, sugerido pelo movimento, onde se enriquece de formações diversas, das quais podemos destacar, espirituais, culturais, teológicas, bíblicas e outras. Da mesma forma, trabalham durante o ano um ponto de unidade, também indicado pelo movimento, através do qual procuram crescer na sua espiritualidade de pessoa só. Portanto, como vemos, o carisma do movimento é a espiritualidade da pessoa só. E a mística é entre a ajuda e o testemunho de vida. Elas, então, trocam experiências, rezam juntos, se acolhem, ou seja, vivem uma espiritualidade própria para a sua situação de vida, de pessoas sós, porém não solitárias. Enfim, elas aprendem a conviver e recuperar o seu valor, sua autoestima e sua alegria. Caros amigos, permita-nos contar uma pequena história de onde vem o nome da padroeira do nosso movimento. Consta que no dia 8 de março de 1500, um domingo, o rei de Portugal, Dom Manuel, após a celebração de uma missa especial, quando as caravelas estavam prontas para as arparem, entregou a Pedro Álvares Cabral o estandarte régio e a imagem de Nossa Senhora da Esperança. A princípio, a expedição iria para as Índias, mas acabou saindo da rota e chegando ao Brasil no dia 22 de abril, após a travessia do Oceano Atlântico. No dia 26 de abril de 1500, todos participaram da Santa Missa, a primeira em terras brasileiras, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. E, ao lado de um altar improvisado, erguido à sombra da cruz, estava a imagem de Nossa Senhora da Esperança, que acompanhara a expedição desde Portugal. Dois dias depois, Cabral construiu uma capela para acolher a imagem, onde ela ficou sob os cuidados dos frades franciscanos, até o século XVIII, quando retornou a Portugal. Conta ainda a história que, no ano de 1960, após todas as negociações diplomáticas entre Brasil e Portugal, ficou decidido que ela seria levada em definitivo para o nosso país e seria colocada na Catedral de Brasília, nossa nova capital, que acabara de ser construída por ocasião de sua inauguração. No entanto, os portugueses, mais especificamente os moradores da cidade de Belmonte, em cuja igreja matriz ela está no altar, deram-se as mãos e chegaram a ficar armados diante da igreja, obstruindo a saída da disputada imagem. Dois anos depois, foi levada à capital brasileira uma cópia em mármore dessa imagem, que hoje se encontra naquela catedral, sem os atributos da verdadeira. Caros amigos, nosso movimento, que conforme já dissemos, é nacional. Tem ainda no seu colegiado mais quatro casais. São eles, um administrativo, um financeiro, um liturgia e mais um de nossa revista trimestral, chamada Voz da Esperança. Além deles, temos também uma coordenação responsável pelos temas de estudo que são trabalhadas pelas participantes durante o ano. Pelo Brasil afora, temos coordenadorias regionais por dioceses, coordenadorias locais por cidades, até chegar nas próprias comunidades de base. Cada uma também com a sua própria coordenação, eleita também anualmente, como casal responsável das equipes. Atualmente, estamos presentes no Brasil, em 14 estados, 36 regionais, em 96 cidades, perfazendo 308 comunidades, em um total de 2.555 participantes. Aproveitamos a oportunidade para comentar que na Colômbia, país também da América do Sul, nas cidades de Bogotá e Neiva, foi iniciado um movimento semelhante ao nosso, seguindo basicamente as mesmas orientações. Tudo isso, depois de contatos mantidos entre o casal nacional que nos antecedeu, Silvio e Chico, com o casal Olga e Antônio Arango. Não se trata de uma expansão, mas sim de uma cópia do nosso movimento, o que vem demonstrar Deus atuando em nossa história. Nosso movimento, além das reuniões mensais, proporciona diversas atividades durante o ano, onde as participantes podem se encontrar e vivenciar momentos de confraternização e entreajuda, além, é claro, de bastante espiritualidade. São realizados retiros espirituais, sessões de formação, missas mensais, mutirões e outros eventos, todos pregados por sacerdotes ou irmãs conselheiras do movimento, onde, durante um dia todo, elas fazem palestras alusivas ao tempo litúrgico, ao ponto de unidade, outras orientações espirituais próprias para as pessoas sós, sempre encerrado com uma celebração eucarística. Trata-se um dia muito gostoso e bem aproveitado pelas participantes do movimento. A seguir, temos algumas fotos desses momentos, que são realizados em locais bem gostosos, eventos esses que acontecem em todas as regionais, por onde o movimento está implantado. A seguir, temos uma foto da missa comemorativa ao dia da nossa padroeira, 26 de abril, transmitida pela TV para o Brasil todo. Finalizando as fotos, temos uma da peregrinação que fizemos até Aparecida, onde fica o Santuário Nacional, local onde tivemos a oportunidade de encontrar participantes de todas as regiões do Brasil, para homenagear nossa padroeira brasileira. Com essas imagens, queremos demonstrar o entrosamento, a confraternização e o congraçamento das participantes. Enfim, a beleza do nosso movimento. Pedimos a Deus que a pandemia logo acabe e que as coisas voltem ao verdadeiro normal. Temos um site muito bonito, que está aí, demonstrado na tela, agora onde vocês poderão acessar para conhecer um pouco mais sobre tudo isso que estamos falando, bem como para buscarem outras informações. De nossa parte, estamos aqui no Brasil, inteiramente à disposição de todos, para passar outras informações que julgarem necessárias. Pedimos à Nossa Senhora da Esperança, padroeira do nosso movimento, que derrame muitas bênçãos sobre vocês todos que estão participando deste evento internacional. E que ela também interceda por cada um de nós. Deus seja louvado. Amém. Olá, boa noite. Meu nome é Antônia, mas todos me conhecem por Nina. Sou divorciada, há 42 anos, tenho dois filhos e três netos. Foi um casamento muito difícil, até que tive coragem de me divorciar, porque tinha dois filhos muito pequenos. Me afastei dos amigos e da igreja, só trabalhava. Tentei participar de alguns movimentos na paróquia mais próxima da minha residência, mas por ser divorciada, sempre tinha uma pessoa preconceituosa e acabava me afastando. E assim, participando apenas das missas dominicais. Até que chegou o primeiro grupo da comunidade Nossa Senhora da Esperança em São José do Rio Preto. E minha irmã, que fazia parte da comunidade de Nossa Senhora, me convidou para participar e eu aceitei. Foi muito difícil para mim no começo, pois não conhecia ninguém e estava muito tempo afastada da igreja. Fui muito bem acolhida por todas e acabei amando o grupo, que hoje é comunidade. Foi a melhor oportunidade da minha vida espiritual. Estou muito feliz. aprendi a conviver com pessoas diferentes, fazer novas amizades verdadeiras e duradouras, onde hoje posso compartilhar de momentos diferentes e alegres. E agradeço muito a Deus por esses momentos em minha vida. Nossa Senhora da Esperança, intercede por nós. Amém. Meu nome é Laír, viúva há 16 anos. Participo das comunidades Nossa Senhora da Esperança, pertenço à Comunidade 1. Fui casada há 44 anos com Antônio Céspedes Vilar, o Toninho, um presente de Deus para mim. Enquanto casados, participamos das equipes de Nossa Senhora, equipe 13. fomos muito atuantes na igreja, sempre trabalhando com casais, no ECC, em curso de noivos, na pastoral familiar com casais em segunda união e outros serviços da igreja. Com o falecimento do Toninho, além da sua falta, também não era mais possível participar desses trabalhos, pois todos eles eram desenvolvidos por casais. Perdi tudo, caí num abismo, senti-me mutilada, inútil. Meus filhos estavam sempre comigo, mas também estavam fragilizados. Padres, casais, com quem trabalhamos, davam-me força, mas faltava o principal, não encontrava lugar para mim na igreja. Foi quando um casal amigo deu o meu nome para que eu participasse do primeiro grupo, hoje comunidade. Ali encontrei novamente o sentido de viver, ser útil, e hoje sinto-me feliz, realizada, estando em missão, junto do casal Luiz e Cirelli, na coordenação local, em São José do Rio Preto. Nossa Senhora da Esperança intercede por nós. Olá, sou a Cleide, solteira, participo da comunidade Nossa Senhora da Esperança 5, amizade. Sou mãe, avó, sempre fui muito ativa na igreja desde criança, participando de tudo. Com 17 anos, tive um relacionamento, e aos 33 anos, concebi meu filho, Michael, que com 7 meses, perdeu seu pai. A partir daí, meus pais vieram morar comigo, onde cuidei deles e do meu filho. com o falecimento dos meus pais, e participando apenas das missas dominicais, em um domingo, ao ouvir o padre Valdecir, falar sobre o movimento de viúvos e pessoas sós, senti o chamado de Cristo. Na mesma hora, não hesitei em querer participar deste maravilhoso movimento, que me trouxe verdadeiras, lindas e fortes amizades, me mostrando que, mesmo hoje, posso ser útil, viva, para servir e evangelizar. Tanto que estou na Pastoral da Sobriedade, em minha paróquia, e participo ativamente de todos os eventos da comunidade Nossa Senhora da Esperança. Com muito amor e muita alegria, Nossa Senhora da Esperança, intercede por nós.